Salmo 17 Oração de clamor a Deus por justiça Ouve, Senhor, a minha justa queixa. Atenta para o meu clamor. Dá ouvidos a minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de Ti a sentença em meu favor. Vejam os Teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Pela palavra dos Teus lábios, eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas Tuas veredas. Os meus pés não escorregaram. Eu clamo a Ti, ó Deus, pois Tu me respondes. Inclina para mim os Teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do Teu amor. Tu que com a Tua mão direita salvas os que em Ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos Teus olhos. Esconde-me à sombra das Tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte, agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor. Confronta-os. Derruba-os. Com a Tua espada livra-me dos ímpios. Com a Tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Sejam os seus filhos saciados e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a Tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a Tua semelhança.